Olá, internauta! Tudo bem com você? Estou de volta para mais um conteúdo legal aqui no nosso canal para falar para você antes do ano acabar. Já falei aí sobre 5 dicas de presentes para o Natal, você deve ter curtido aí. Não sei se você criou sua própria lista de presentes com base nas dicas que eu dei. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre 5 dicas para você bombar no ano de 2020. Mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, se você nos visita pela primeira vez na sua história em nosso canal, ajuda aí, dá aquele like, aquele joinha, se inscreve no canal, compartilhe nosso conteúdo, ativa o sininho, deixa o seu feedback por meio dos seus comentários e vamos crescer juntos com esse canal. Vamos todos nós para o topo de tudo! Então, vem comigo! O fato é que 2019 já está vazando e 2020 já está aí, está às portas, já está com o pé, com a barriga, está com o corpo inteiro praticamente no calendário para começar o ano. E a gente precisa começar o ano de 2020 bombando! Então, no vídeo de hoje eu vou dar para você 5 dicas para você ter um 2020 mais feliz, ter um ano novo muito melhor do que foi 2019. Então, vamos lá para as 5 dicas para você bombar no ano de 2020! Dica número 1! Vamos começar o ano fazendo novas amizades! De maneira alguma eu estou dizendo para você abandonar os amigos atuais ou quem sabe os amigos antigos. Não, mas vamos renovar o cardápio, vamos conhecer pessoas novas, vamos fazer um menu diferente para 2020. Isso não quer dizer que você tem que se tornar canibal, você pode ser carnívoro, mas não vai querer comer pessoas por aí, né? Só porque eu falei em cardápio. Mas o importante é o seguinte, vamos começar 2020 renovando geral! É, o quê? O quê, Bruno? Hã? Eis? O nome já diz tudo, é eixo, né? 2020 é tudo novo, de novo. Brincadeiras à parte, a amizade é um dos fatores que melhora a vida. Cerque-se de pessoas que pensem para cima, pessoas que poderão contribuir para que você cresça nesse ano de 2020, que poderão sempre te dar uma opinião positiva diferente, ou te chamar atenção para isso ou para aquilo, e que te ajude a crescer. Pessoas com alto astral, com otimismo lá em cima, só tendem a nos jogar para cima, só tendem a nos elevar. E essas pessoas podem tornar o seu, o meu, o nosso 2020 muito especial. Portanto, vamos nos cercar com essas pessoas e juntos curtir um ano legal ao lado delas. O que você acha? Fechou? Então vamos juntos! Dica número 2! Trabalhe mais o seu otimismo! Então, eu sei, meu amigo, eu sei, minha amiga, o quanto que é difícil a gente pensar em algo bom quando tudo que nos rodeia parece que está desmoronando, não é verdade? Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, eu sei que dói, mas veja bem, a gente tem que pensar o seguinte, que o dia de amanhã será melhor que o de hoje. E se você quer, de fato, espantar o pessimismo da sua vida, você tem que acreditar no melhor. Como eu sempre digo aqui nas entrelinhas, nos meus textos lá no marcionato.com.br, lembra, pense sempre no melhor, que no final das contas, algo de bom há de acontecer. Portanto, pense sempre positivo, exercite o seu otimismo e bola pra frente! Além disso, o otimismo, ele é um aliado, um amigo contra o mau humor, contra o estresse e dá um chute no traseiro da depressão. Portanto, vamos ser mais otimistas! Dica número 3! Trabalhe mais o seu bom humor! Ou seja, seja mais bem-humorado! A gente sabe que enquanto a gente viver aqui nesse mundo, meu amigo, não tem escapatória! A gente vai enfrentar problemas, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai enfrentar provações, afinal, o homem mais sábio do mundo disse o seguinte, abre aspas, no mundo, vós tereis aflição. Se o próprio Jesus o Cristo teve aflição, o que me impede de não ter também? Ou seja, já fomos avisados há mais de dois mil anos atrás, que enquanto a gente estiver aqui na labuta deste mundo, vamos enfrentar problemas. Mas o mais importante de enfrentar os problemas é que você pode crescer, ter um aprendizado, traga sempre um sorriso no rosto, que as pessoas que sorriam são mais simpáticas e têm a facilidade de conquistar as coisas que querem com mais praticidade. Afinal de contas, o sorriso te deixa mais elegante, o sorriso te deixa mais carismático e aproxima boas pessoas de você. O fato é o seguinte, a pessoa bem-humorada aumenta em muito a probabilidade de ela ter sucesso no decorrer da sua caminhada. Portanto, meu amigo, espanta para lá o mau humor e traz para cá alegria no seu coração. Além do mais, qualquer pessoa fica mais interessante com um sorriso no rosto. E acredite, o bom humor melhora o seu dia a dia. Dica número 4. Trace metas e trabalhe com prazos. Para alcançar o que deseja e consequentemente atingir os seus objetivos, você deve se organizar. Se liga aí! Para você crescer pessoalmente e profissionalmente falando, você deve estabelecer algumas regras, prioridades e consequentemente encontrar o caminho certo que será muito importante nesse primeiro passo em busca dos seus objetivos. Reserve um tempo e veja o que será realmente necessário para que você possa alcançar essas metas e consequentemente dar o primeiro passo em busca dessas conquistas. Veja quanto tempo que você levará para concluir cada uma de suas metas para consequentemente você conquistar com louvor o seu objetivo. E se o problema for dinheiro, se você ver que o problema será dinheiro, esse é o momento certo, a hora correta de você desde já começar a economizar. E é sobre isso a dica número 5. Economize! Comece já esse ano novo de 2020 pensando em gastar pouco. Entenda que eu não estou dizendo para você ser um mão de porco, mão fechado, mão de vaca ou outros adjetivos que as pessoas que dão tchau assim, ganham por aí. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você desde já fazer um compromisso consigo mesmo, com o seu cofrinho, com o seu porquinho. Se você depositar todos os dias uma moedinha de R$1 no seu cofrinho, no seu porquinho, no final do ano de 2020, você terá R$365. E se você dobrar esse compromisso, você pode ter, no final das contas, no final do ano, mais de R$720. Esse dinheiro vai te ajudar no final das contas. Vai ou não vai? O que você acha? Então, meu amigo, eu espero que você tenha curtido essas 5 dicas que eu dei para você bombar no ano de 2020. Se você curtiu, deixa aí o seu feedback por meio do seu comentário. Não esquece de largar aquele joinha maneiro. Se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos conteúdos. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas, como eu sempre digo lá no meu blog, marcionato.com.br. Vamos compartilhar coisas boas. Por quê? De coisa ruim, o mundo já está cheio. Vamos fazer a diferença? Então, conta comigo, eu conto contigo e eu quero desejar a você um feliz 2020. Que você tenha uma ótima festa de final de ano e eu espero por você aqui em janeiro. E eu espero contar com a sua audiência, com a sua companhia, com o seu apoio. Vamos juntos para o topo de tudo. Um abraço. Feliz ano novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.